Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é simples e fácil fazer um porta-talheres como esse aqui Eu tava pesquisando nessas lojas aí famosas e um desse custa mais de 80 reais E pensando nessa possibilidade em ter um como esse, eu decidi fazer o meu e vou compartilhar com vocês E para fazer esse porta-talheres ou porta-utensílios, eu usei sarrafo de madeira Eu peguei um caixote, cortei as melhores partes do caixote e aproveitei para fazer esse porta-talheres que eu achei que ficou incrível O acabamento ficou perfeito, então vamos ver todo o material que nós vamos precisar e o passo a passo Então a primeira coisa que eu fiz foi escolher as madeiras que eu ia usar para fazer esse porta-talheres Recortei todas elas, dei uma lixada para ficar com bom acabamento e ficou assim, olha, com ótimo estado Elas já estavam novinhas, então eu peguei as melhores partes Então eu cortei duas madeiras com a medida de 12 por 10 centímetros Cortei mais dois pedacinhos de madeira e essa aqui é um pouquinho mais fina E ela tem a medida de 12 por 7,5 E essas medidas que eu tô passando pra vocês é pra recortar na madeira de 5 milímetros Então aqui eu recortei mais um pedaço de 8 por 7,5 centímetros E para montar eu vou usar uma cola de contato, essa cola aqui é muito boa Ela eu compro lá na Estilo Metais EVA Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Então eu passo a cola de contato aqui na lateral E pra colar um pouco mais rápido aqui nas pontinhas eu colo cola instantânea E depois é só colar uma madeira assim com a outra, de forma bem certinha E aqui é só apoiar, apertar bem e ela cola muito rápido, olha E agora eu vou fazer o mesmo processo aqui Então eu vou passar cola de contato E é sempre repetindo o mesmo processo Então é só acompanhar o vídeo que não tem erro, hein? Ah, e como eu sei que vocês vão me perguntar Pra cortar as madeiras eu uso a serra tico-tico Mas quem não tem a serra tico-tico também pode cortar com serrote Com serrinha de mão, de forma manual mesmo Ou pedir um marceneiro aí perto da sua casa pra recortar pra você E agora pra colar essa peça aqui Vou passar cola desse lado e desse lado aqui E depois que fazer todo esse processo é só esperar secar E nessa hora você fica pressionando muito bem até colar todo esse passo Ou você pode colocar um grampo prendendo até que fique bem coladinho E aqui como vocês podem ver eu já dei uma boa lixada pra adiantar o vídeo Então eu peguei a lixa e fui lixando até ficar tudo prontinho E aqui na parte de baixo quando eu acabei de lixar Eu percebi que tem esses três pontinhos abertos, tá vendo? Então para tampar esse buraco eu vou usar o pó da própria peça que eu lixei Vou pegar um pouquinho de cola de madeira Vou colocar aqui e é só misturar o pozinho com a cola E depois que ficar uma pasta você vai pegar essa pasta E vai tampar os buraquinhos que você acha necessário tampar Então aqui eu tô fazendo esse processo com a espátula E depois de fazer todo esse processo de tampar todas as partes Você vai esperar secar e depois que secar você vai lixar toda essa peça Então aqui eu vou esperar o processo de secagem E notem que aqui ó já ficou certinho Não precisou mudar esse acabamento E para lixar você pode lixar assim desse jeito Ou pegar a peça e esfregar em cima da lixa que fica bem mais certinho E depois de lixar ficou assim olha tudo certinho E depois de fazer todo esse processo de lixar você vai pegar um pano umedecido E vai tirar todo o pó dessa peça Só de fazer isso olha só como ficou um trabalho lindo gente Eu amei Olha só o resultado disso Ficou perfeito Viu só como é fácil Se vocês cortarem a peça certinha vocês conseguem montar E vai ficar assim olha com um ótimo acabamento Eu amei esse resultado E essa parte aqui é opcional Mas eu vou colar essa etiquetazinha Escrito utensílios Então eu vou colar aqui porque acho que vai dar todo charme E a etiqueta eu fiz com essa rotuladora da Dimo Eu já falei dela é só você clicar aqui Nesse link que apareceu para vocês Que vocês vão ver o vídeo que eu já falei sobre essa rotuladora E para colar aqui é bem fácil É só tirar essa parte de trás E vou posicionar aqui e colar E olha só como ficou lindo Ai gente eu estou muito apaixonada Então primeiro eu colei a etiqueta E agora eu vou passar óleo mineral Esse óleo mineral serve para hidratar e proteger a peça Mas quem quiser invernizar também pode Então aqui eu estou usando um guardanapo de papel mesmo E é só passar o óleo mineral por toda a peça E olha só a diferença que dá gente na madeira Fica perfeito Então eu vou fazer todo esse processo Na parte de dentro também Porque eu quero hidratar tanto dentro Como fora desse porta talheres Ah e vocês viram que eu colei primeiro a etiqueta Para depois passar o óleo É porque se eu passasse o óleo primeiro A etiqueta não colaria depois E agora aqui não tem segredo nenhum É só hidratar tanto dentro como fora Dessa peça aqui E vai ficar prontinha E não está ficando um trabalho lindo com cara de loja Sério eu estou muito orgulhosa de ter feito esse porta talheres Eu pesquisei na Kamikado e na Tokstok E eu encontrei por mais de 89 reais uma peça dessa Eu falei assim nossa eu vou fazer a minha E não é que eu consegui fazer Ficou perfeita Eu amei o resultado Olha só esse acabamento Não dá para ver nenhuma imperfeição Ficou muito lindo E depois você pode colocar os seus talheres Você pode também usar com talheres de madeira Que aquelas colheres de pau também fica super lindo E você pode fazer essa decoração na sua cozinha Ah um detalhe bem importante Eu não vou usar eles para escorrer os talheres molhados não Eu vou pôr os talheres já seco aqui dentro Porque eu não envenizei a peça E assim fica bem protegido E você aí me conta o que você achou desse porta talheres Me diz se você gostou Se você quer ver mais vídeos como esse Eu gosto de saber para trazer mais conteúdo para vocês Então nosso vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de clicar aqui no botão de gostei para mim Compartilhar esse vídeo nas redes sociais E se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Um beijo para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau